Salve, salve galera, RyzenGames de volta com mais um vídeo aí pra vocês, mais um mode né, pela manhã aí na hora que eu soltei o download do Fordão ali, lá que o Souza atualizou, disse que eu ia estar trazendo uns vídeos aí hoje à tarde, então bora lá né, vamos para mais um vídeo aí, espero que vocês curtam mais um download aí pra vocês, beleza? É, no vídeo de agora aí a gente vai estar trazendo, mostrando aí pra vocês, esse reboque basculante Pastry aí, esse reboque é um mod aí que é editado pelo WP Neves, tá? Essa aí é uma caçamba que é gratuita, então o download dela vai estar direcionado lá pro site dele, tá ok? Tá funcionando belezinha aí na 1.38, eu não sei se tá funcionando em outras versões, então façam os testes aí. É, aqui no caso eu tô no mapa RC, a gente tá com ela engatada ainda na 1.38 da equipe RC Shop, né não mano? Tamo aí coisquinha aí que o Up Games fez pra nós, adesivou no vrido marutão aí, pá! E aí tá a caçambinha né mano, funcional aí com as cargas certinhas aí ó, é, inclusive tá aparecendo ela também nas empresas, aí tem as cargas pra ela aí, funcionando beleza. Testei em outros mapas também, funcionando redondinho, o mod tá super leve aí, então fica a dica aí, mais um reboque da hora pra galera aí hein, pra quem curte aí o caçambão. Pra depois que você baixou e instalou no seu game, você vem aqui em compra de reboque, você vai descer aqui embaixo, ela vai tá aqui, você dá um personalizar aqui, Pra lá aparecer aí, básica assim, tá ligado? Já tem as rodas pra ela ali, aí tem as cores personalizadas, é, que você pode trocar ali a cor da, do paralama, do chassi e da tampa aqui, da de trás aqui né, Você pode tá mudando aí né, de acordo com como você achar que fica mais top aí ó, tá ligado? Você pode colocar tipo assim né, se tu achar que fica da hora desse naipe aí. Aqui em cima vai ter um dumizinho aqui pra você colocar a lona, belezinha? Então tá aí galera, bem top o mod aí, espero que cês curtam, esse é um vídeo bem rápido aí mesmo, é só pra poder tá apresentando esse mod, esse reboque. Eu tinha gravado com ele aí, acho que na versão 35 do jogo, 36, não tô enganado, mas tá aí, muito top o reboque hein. Então tá aí a dica aí do canal Rise Gamer, espero que cês tenham curtido, e caso você tenha interesse em adquirir o mapa RC, ou a 1938 né mano, que essa aí é a 1938 da equipe RC Shop, caso cê tenha interesse em adquirir esse mod aí, o link de compra tá na descrição do vídeo aí, direcionado pro site da equipe RC, essa aí é a 1938, sente só. Vamos lá. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostinho do Rising Game, valeu, tamo junto e eu fui, valeu, falou!